Fala pessoal tudo bom com vocês eu espero que sim vamos para mais um vídeo nesse vídeo aqui pessoal vamos agora o ponto né vamos aqui diretamente aqui eu tô na plataforma aqui de mineração a BNB pulgo né ponto VIP ela é do grupo né do mesmo grupo aqui que eu já fiz o novo vídeo aí tá LTC pulgo tá VIP é o mesmo grupo aí tá então tem a LTC e agora AM a BNB tá vamos ganhar BNB aí que está aí com bastante valorizado né vou mostrar a vocês aqui quanto é que tá o valor lá na CoinMarketCap só é chamar aqui a CoinMarketCap ó vem aqui se você não tem cadastro de cadastro aqui né nesse site aqui é um agregador de criptomoeda que dá todas as informações aqui ó tá então aqui ó pessoal você clica aqui ó em cima tá coloca aqui BNB BNB né é uma é uma cripto da base tá é que você vem aqui ó e clica né para você ver o valor nela no momento como vocês podem ver que ela tá 500 e é que 1590 dólares nesse momento aqui tá com a alta aqui de um dia tá como vocês podem ver olha a primeira a alta que ela teve né tava aqui um tempo de sair eu acho que a semana mês passado tava em 300 e pouco até em 590 então como tá chegando o final do ano essas que tua a tendência né daquele período de alta então eu sugiro vocês que acumule pessoal bastante aí para vocês que aí no no final do ano você esteja aqui dentro seu cofrinho aqui ó da sua falsete pay né se você vai acumulando vai vai ficar jogando aqui para dentro ó todas as o site que eu tô aqui disponibilizando aqui para vocês ganhar gratuitamente aqui né ganhar em dólar também ganhar todas as criptomoedas e depois converter aqui ó esse aqui é o cofrinho já tô com 2.21 tá aí vocês podem fazer isso aqui também ganhar todas essas criptomoedas e depois converter elas né em um aqui e depois mandar para a sua exchange converter em mas em tem real depois botar o dinheiro no bolso tá então pessoal aqui como vocês podem ver a bnb que é da base mais tem que é da base tá então eu sugiro vocês que acumule bastante aí para que vocês possam aí ter no futuro aí um valor né para que você possa aí contar com ele é pouco é mas você não vai ficar aí então voltando aqui aqui o o site né o bnb a mineradora Zinho aqui não tem muito mistério você se você não entender aqui você quer conhecer um pouquinho da plataforma manda traduzir para o português aqui ó aí você traduz ele vai traduzir aí dependendo do seu navegador desbloqueia o poder de blockchain né de blockchain e começa a ganhar bnb né é uma moeda bastante valorizada investindo é zero dinheiro você vai sacar aí no free tá você vai sacar no free aí gratuitamente direto na falsete pay tá a mais tem investimento tem investimento pessoal aqui você se você quiser aí alavancar né os seus ganhos aqui dentro da plataforma você pode investir aí uma pequena quantidade aí de bnb tá e fazer aí a sua estratégia de ganho eu vou se você a única coisa que tem que fazer aqui no login você vou eu vou deixar o link aí na própria descrição do vídeo também do primeiro comentário fixado aí para que você fica mais fácil tá você vai precisar aqui do endereço de e-mail tá não é endereço de carteira não é direto de de cripto não é o endereço da bnb vou mostrar aqui para quem não conhece caso você conheça por um vídeo então adianta o vídeo aí tá faça o favor aí tá bom então para quem não conhece aqui pessoal é o aqui você vai o antes caso você não tem aí né cadastro aqui na falsete pay tem um link que aí na própria descrição do vídeo também primeiro comentário fixado você pode aí clicar no link no vídeo do YouTube tá que eu tenho aí um vídeo tutorial é aqui como você pode cadastrar aqui como como na realidade como você pode utilizar aqui né o nosso o nosso aqui é a nossa falsete pay o nosso burquinho aqui né a nossa o nosso cofrinho aqui de criptomoeda das falsete tá bom então se você não tem vai lá clica no link ver o vídeo direitinho aí o próprio tutorial caso você não saiba aí eu já sei eu sou expert aqui eu sou picando a parada então vaza ou então continua o vídeo tá porque tem muitas pessoas que não tem paciência tá pessoal então vamos lá quem quer que eu vi o vídeo vamos lá então nós estamos aqui a outra coisa que você tem que fazer né já mostrei aqui como é que é né o valor da bnb você tendo já o cadastro aqui ó eu não sei qual o link o e-mail é o e-mail aqui você vai lá aí com sete pega-se e-mail aqui vem aqui na plataforma em forma que eu digite o e-mail da falsete pay é você cola aqui no caso meu aqui é esse aqui ó conectar aqui você vai conectar já vai diretamente para o seu dashboard né E aí você depois que você tiver aqui dentro do dashboard você vai ver já a mineração em si dentro dentro da plataforma pronto aqui ó já entrou dentro da plataforma aqui já está minerando você ganhou aqui né com uma quantidade aí gratuitamente de 20 mhs tá para você poder minerar gratuitamente se você quiser comprar hash power né para dar mais velocidade aqui essa mineração você vem aqui o bui né o bui a bui power e você vai comprar aqui o mínimo são 300 mhs e aí ele vai te dar a quantidade de bnb para que você possa depositar aqui tá e vai você tem que depositar aqui ó 0.003 bnb né causa aí satoshi bnb então um bui final que você vai comprar que ele vai te dar um é o endereço né para você mandar para cá e você vai lá e manda onde você quiser se você quiser mandar a própria falsete pay é integrado com a falsete pesante que você manda ele ele vai algumas aqui que é que ele acontece vou mostrar aqui ó por isso que você precisa ter a a micro ato falsete pay que na hora que você clicar aqui ó ele vai conectar tá ele vai te dar isso aqui ele pede para você aqui direcionar tá vendo aqui ó lá para falsete pay tá vendo ó então você precisa ter a falsete pay tá você vai mandar diretamente aqui para falsete pay o seu o seu o seu valor que você quer investir você vai colocar aqui ó tá a quantidade aqui ó tá vai digitar aqui a questão você vem aqui ó e procura aqui bnb tá a quantidade de bnb já tem que tá aqui né né o valor aqui o montante de 300 mh você vai aliás você está comprando né então tem que ter aqui o valor desse valor aqui ó 0.03 aqui em bnb e manda processar quando você fizer isso ele vem aqui né para o nosso site aqui ele retorna né e aí vai voltar para cá e aí quando quando voltar para cá você já tá com a sua velocidade aqui vai vai constar aqui os 300 mais 20 mhs que foi o que você ganhou tá bom aqui vai apresentar a quantidade de usuário você fica eu tô entrando agora junto com vocês se eu vim aqui ó histórico de depósito você pode ver que eu não tenho nada aqui de depósito tá vendo a única coisa que eu tenho aqui foi que a gente ganhou né o depósito que foi esse depósito aqui foi o depósito que eu fiz agora com vocês aqui testando ela aqui tá mas mas você pode ver que tá pendente eu não comprei tá se você quiser aqui só vem aqui ó e eu vou efetivar o pagamento tá então voltando para cá o nosso dashboard quais são os planos que eu tenho aqui os planos que eu tenho só esses dois aqui tenho a calculadora tá você tem esses planos aqui ó o plano aqui você pode ganhar ganhar por dia né e você vai fazer os cálculos aqui quanto quanto é que eu quero o mínimo aqui é 300 tá vendo e aí você tem a quantidade aqui já eu quero 600 600 né mhs ou 6.000 olha quanto dá lá em bnb e aí você vai ter um cálculo aqui que você vai ter por dia aqui ó né você vai ganhar por dia em três dias tu vai ganhar esse aqui né e aí você vai fazer aí o teu período né de como você quer ganhar mas vai depender muito né de como você é vai ter sua estratégia né eu quero só os 300 né que é o mínimo você vai sempre depositar isso aqui então você vai fazer aqui ó o quanto você quer aqui é o é o quanto você pode investir tá então aqui só o próximo a como você quer fazer a parte de mineração né e aqui o plano básico é de 300 tá então você vai fazendo aí a sua estratégia eu sugiro a você que você pensa um pouquinho e veja como é que você vai fazer para você tomar sua decisão mas de imediato fica aqui utilizando os 20 aqui os 20 faça um saque eu não fiz fazer um saque ainda se você quiser fazer saco você vem aqui ó o mínimo é 0 0 0 0 0 0 1 eu tenho aqui ó se eu quiser sacar eu vim aqui ó passo para cá eu vou fazer um saque aqui para mostrar para vocês que estão pagando uma prova de pagamento aqui ao vivo tá vou clicar aqui ó se tiver tudo certo ela vai botar uma tarjinha verde aqui começa daqui ó aqui ó dizendo que foi eu fui solicitado o pagamento está sendo quando você vê isso aqui porque ela pagou se não ela vai mostrar aqui né uma tarjinha vermelha aqui para dizendo que você que não de foi o depósito automático tá se eu vim aqui é na parte aqui de o it draw histórico de edu e tirar vai ver que ela pagou direitinho aqui ó eu vou ver vocês aqui aqui ó tá vendo não pagou aqui 0 0 0 0 0 0 3 né aqui a data do certinho ah mas como é que eu sei que tem o resto o resto pronto foi pago direitinho tá mas como é que eu confio como é que ele ele tá falando aqui que foi pago como é que eu confiro esse negócio aqui lá na fosse de p você vem aqui na fosse de p vem aqui no seu o zero dashboard vem aqui no ouro e viu e você vai ver que não tem nada aqui tá vendo não tinha nada aqui tá você vai ver que quando você dá o próprio refresh aqui você entra diretamente que ele já aparece aqui ó bnb pool tá o it draw 0 0 2 tá E aí você vai fazendo deixa aí mineração e na parte de na parte de referal a de referido lembrando que quando você quando vocês vocês entra pelo meu link eu não ganho nada só quando você faz algum tipo de investimento aqui você compra algum tipo de pau é né dia de esse pau aqui para quando você me dá mais rápido se você tiver no frio eu não ganho nada eu sou eu só é como que eu como tá falando aqui ó aqui ó compartilhar mesmo bônus de indicação 13 por cento para cada pessoa que depositar se você não depositar também não ganho nada apenas eu tô indicando aqui para vocês ganharem também como no frio tá eu sacar no frio caso você queira alguém alguém né queira é fazer investimento eu vou ganhar três por cento mas não sai do seu bolso sai da plataforma que me dá aqui tá bom mas em termos de velocidade não em termos de de bnb ok ele vai me dar velocidade aqui com isso vai demorar vai 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 que minera mais rápido mas sempre lembrando dizendo que você aparentemente que você se cadastra no meu link eu não tô ganhando nada tá bom tô ganhando só experiência junto com vocês tá bom agora se você decidir investir pelo menos 300 aqui né 300 mhs aí sim você vai investir um valor né mas que esse valor vai sair do bolso da plataforma não do seu bolso tá bom dito isso pessoal então basicamente é isso aqui caso você queira algum tipo de informações né ou então algum tipo de detalhe vem aqui no suporte centro de suporte e você vai ter aí com eles tá meu link vai ser isso aqui que eu vou deixar no primeiro comentário que sai também na descrição tá esse aqui é o link eu vou deixar vocês clica nele simplesmente se você não tiver aqui você vem aqui pega o seu o seu e-mail põe aqui e você já começa a minerar gratuitamente com 20 mhs grátis grátis aqui tá vendo então aí pessoal basicamente é isso tá aí lembrando para que vocês possa fazer a compra vocês têm mandar bnb para cá tá você tem que ter bnb aqui ó tá na sua o ala aqui na sua micro o ala que é a falsete p aqui tá vendo ah mas não sei como é aí você vem aqui em depósito aqui ó você vem aqui depósito né clica aqui pega esse endereço aqui ó e a tudo bem eu quero mandar lá da minha baixa ou então também com em base igual a tua com em base que digita esse endereço aqui depois que ele já manda para cá e vai aparecer aqui o o valor em bnb aí sim aí com isso você vem também pode vir aqui e fazer aqui a compra do seu hash power para que você possa ter me tem mais velocidade e com isso ganhar mais rápido tá aqui no caso desses 20 mhs é simples que você vai ganhar no gratuito tem tá pagando no gratuito como eu mostrei para vocês aqui que foi direto aqui tá pagando no gratuito anda tá pagando no gratuito aqui fiz prova de pagamento ao vivo aqui com vocês aqui a bnb.com tá tá pois é 02 e com isso vocês podem aí e é fazer agora se você só entrar primeira vez fazer um saquezinho esquecer e pular para outra então eu sugiro a você que faça o seguinte falar jogar o jogo do tigrinho isso que isso é que você vai ganhar mais rápido tá bom você quer ganhar muito muito dinheiro aqui não é aqui é o dinheiro que você vai fracionando esses valores colocando aqui com isso só um pouquinho você vai juntando para poder aplicar em outras plataformas de investimento real né e sólida não vai investir aí agora se você quer fazer é se aventurar fazer jogo de joguinho vai lá vai lá se ferra aí depois volta aqui e me diz alguma coisa tá bom então pessoal esse é o vídeo espero que tenha ajudado alguma coisa aí mais uma plataforma que é para vocês poderem aí é ganhar né nesse caso aqui bnb é ganha bnb caso você tem aí muitas vezes você precisa de uma taxa pagar uma taxa né de saque isso aqui já é o suficiente para vocês poderem ter aí tá bom então fica mais um vídeo aí espero que vocês aí tenha sucesso aí muitos lucro e este é o vídeo da bnb.vip